O cunhado desse homem foi vítima de acidente de trânsito neste cruzamento da Avenida União com a rua Sotero Vaz, bairro Memorares, zona norte de Teresina O tio da minha esposa faleceu, um acidente, eu presenciei, eu estava na parada de ônibus ali e ele foi atropelado aqui, eu cheguei a socorrê-lo, mas infelizmente ele não veio a sobreviver E demais outros que eu presenciei aqui, de grande, pequeno, o último foi dessa moça, 17 anos Este garçom já presenciou centenas de acidentes no local Dentro de um dia são 4, 5 acidentes ocorridos, alguns acidentes leves e outros mais graves mas a população aqui do Memorare, nós que moramos aqui, sempre pedimos, porque aqui já vimos coisas feias É um perigo, é um perigo Alguns motoristas cometem infrações, a caçamba está parada na contramão os carros estacionados praticamente no meio da avenida, atrapalhando o tráfego Além disso, nossa equipe de reportagem ficou apenas alguns minutos no local e viu de perto o perigo do cruzamento Para quem precisa fazer a conversão à esquerda, atrapalha quem vem atrás Quem vai cruzar a avenida não tem uma visão segura, já que o trecho é uma subida É horrível, porque aqui é uma ladeira Rapaz, aqui é bastante complicado para passar, principalmente na hora de pique O trânsito aqui é muito intenso, principalmente 5 horas, 6 horas da tarde Muito, que realmente é precisando de um semáforo aqui Muito complicado, principalmente que vem de lá para cá Pelo fato de você não ter a visão, e a maioria das vezes a pessoa coloca um carro A população reclama que a sinalização é insuficiente O principal pedido por aqui é de um semáforo A gente comunica, fala esse fato para esse trânsito, para tomar a providência de colocar esse semáforo aqui Que é necessário para viabilizar e para orientar os motoristas que trafegam aqui na Avenida União Com sentido ao Mucambinho, Mucambinho e sentido ao Buenos Aires Outros bairros adjacentes aqui